Bom dia a todas e todos, os aqui presentes no auditório da Fundação Perseu Abramo, quem está nos assistindo pelas redes sociais, os nossos convidados. A gente vai dar continuidade à nossa primeira sequência de debates no âmbito do projeto Brasil que o Povo Quer, a Grande Sociedade, hoje discutindo a questão da desigualdade no capitalismo e no Brasil. Na mesa atual, a gente vai fazer uma discussão específica sobre as experiências petistas e os desafios a serem superados para a erradicação da fome, da pobreza e da desigualdade no Brasil. Então, para isso, a gente conta aqui com a economista Tereza Campelo, ex-ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, figura fundamental no processo de construção do Bolsa Família, no Brasil. Além disso, a gente tem a Vanessa Oliveira, que é mestre em Ciência Política pela Sorbonne Nouvelle 3, doutoranda em Relações Internacionais da UFABC, além do professor Eduardo Faniani do Instituto de Economia e que também, a partir da plataforma política e social, tem travado um conjunto de reflexões importantes no último período, sobretudo no desafio de defesa contra a reforma da Previdência. Esse conjunto de debates também serve como ponto de partida para que a gente possa discutir os novos temas que vão ser apresentados na plataforma do Brasil Que o Povo Quer, que são os temas relacionados à educação, trabalho e previdência, drogas, liberdade de expressão e censura, além do tema dos recursos naturais. Então, eu passo a palavra para Tereza Campelo fazer a primeira intervenção. Cada um dos nossos expositores vai ter dez minutos para a sua primeira fala, depois a gente abre para o auditório e para aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais e que também podem enviar perguntas para os nossos palestrantes aqui. Então, iniciamos o debate assim. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa. Marcio Postman, é muito importante que a gente possa estar fazendo esse debate no âmbito da discussão do Brasil Que a gente Quer, sobre desigualdade. Desigualdade é um tema recorrente na construção de programas de governo do PT, é um tema que a gente sempre vem discutindo e enfrentando, para além de discutir pobreza, a gente sempre quis discutir a desigualdade. Às vezes as pessoas até aceitam, a elite até aceita discutir pobreza no Brasil, porque tem aquele lado, o filantrópico, eu tenho dó de pobre, então entra aquela coisa que eu aceito discutir pobreza, eu acho que também tem que diminuir a pobreza. Agora, quando começa a falar em igualdade, eu ficar igual aos outros, aí as pessoas já acham que aí é demais. A gente não sempre quis fazer esse debate, muito além do debate de superação da pobreza, que a gente superasse desigualdade em todas as faces. Recentemente, muito recentemente, nós tivemos o lançamento de um material sobre desigualdade no Brasil, da Oxfam, que revela um nível gigantesco de desigualdade, porque ela capta a riqueza dos ricos, não só do 1%, mas ela acabou expondo, tem seis brasileiros que têm mais dinheiro do que você somar metade da população brasileira, escancarando o nível de desigualdade que continua existindo no Brasil. Agora, eu acho que a gente não pode discutir desigualdade somente olhando a foto de hoje. Ah, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Bom, como ele era há 15 anos atrás? Era muito mais desigual. Então, se a gente começar só a olhar a foto, a gente não enxerga o que aconteceu nesse período. E eu acho que isso interessa muito para quem é contra a gente, para quem é contra que se reduz a desigualdade. E é por isso que, inclusive, a imprensa resolveu falar em desigualdade. Eu acho que eu nunca tinha visto a imprensa falar de desigualdade, como falou recentemente quando saiu um relatório do Instituto Piketty, dizendo isso que não houve redução da desigualdade no período Lula e Dilma. Mentira. Então, eu acho que nós temos que discutir, inclusive para enfrentar essa questão. Não é verdade que não houve redução da desigualdade, mas nós reduzimos a desigualdade, mas nós achamos que é pouco, nós achamos que tem que reduzir muito mais, e nós temos proposta para isso, e é por isso que nós estamos aqui fazendo esse debate. Então, primeiro, eu acho que a gente não pode só discutir desigualdade numa única face. Desigualdade de concentração de riqueza, eu acho que é um debate estratégico fundamental. O Márcio estava levantando isso sobre os dados de imposto de renda, que agora, recentemente, a gente começa a conseguir enxergar melhor o nível de concentração de riqueza que existe no Brasil. Tem o debate de concentração de renda, como que é a renda dos ricos. Agora, nós não podemos também, que eu acho que isso paralisa a nossa ação, dizer, bom, tem 1% dos riquíssimos e o resto é igual. Não é igual. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente desigual, tem um processo de exclusão completa de uma parcela da população. Se a gente olhar os 20% mais pobres, se a gente olhar os 5% mais pobres, estava excluído de tudo. Então, se a gente olhar a desigualdade como um fenômeno multidimensional, como é a pobreza, é também a desigualdade. A desigualdade de acesso à educação, a desigualdade de acesso à água. Então, a gente começa a se deparar com níveis de desigualdade chocantes. O Brasil acabou de ser anunciado como um país que tinha saído do mapa da fome, está voltando para o mapa da fome. Isso ia acabar com uma das faces da desigualdade. As pessoas não tinham acesso à comida. Então, eu fico fazendo uma discussão concentrada exclusivamente, que alguns têm muita riqueza, se o meu único objetivo é destruir ou impedir essa riqueza desse tamanho, eu não olho o resto. Vamos olhar os 99%, ver o nível de desigualdade e ver que a gente também tem que atuar sobre eles. E nós atuamos. Sair do mapa da fome é uma amostra de que a gente reduziu desigualdade no Brasil. O Brasil tinha uma desigualdade gigantesca com relação ao acesso à água. Metade dos brasileiros mais pobres, mais da metade dos brasileiros mais pobres não tinham acesso à água de qualidade. A pessoa não vive sem água, não consegue nem cozinhar feijão se não tiver água. A gente conseguir aumentar em 100% o que existe. Você tem 500 anos de história. E os brasileiros mais pobres, metade deles não têm acesso à água. A gente consegue aumentar, desculpe, em 50%, continua sendo desigual, continua, passou de 50% para 75%. Nós fizemos isso em 13 anos, mostra que é possível reverter um nível de desigualdade e que nós estávamos fazendo. Tem um outro dado que eu acho que é fundamental e estratégico, porque é estruturante, sim, reduzir desigualdade em educação. Nós tínhamos, se a gente olhar uma variável de fluxo importante, pegar também os 20% dos jovens mais pobres no Brasil, somente 30% deles terminavam o ensino fundamental na idade certa. Sabe o que é isso? Esses jovens, a chance deles continuarem progredindo na escola era mínima. Se um jovem chega no final do ensino fundamental com muita defasagem, ele não continua. 30% dos nossos jovens só se formavam na idade certa no ensino fundamental. Passou para 60% nesse período de tempo. Ou seja, é possível, sim, reduzir a iniquidade em educação. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. 60% é muito pouco. Nós temos muita coisa para fazer. Agora, nós mostramos que tem um caminho possível. Que é um outro dado que é desesperador, e aí para discutir um pouco o acesso a consumir o direito, porque é muito fácil para nós todos, classe média, ficar discutindo que o debate estrutural é esse ou aquele, enquanto metade da população pobre no Brasil não tinha geladeira. 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 Tem muita gente que acha geladeira bacana no final de semana para gelar a cervejinha. O povo brasileiro não tinha geladeira. Metade dos mais pobres. Tem gente que acha que geladeira é um bem de consumo. É um consumismo que o Lula fez, entendeu? Gente, um consumismo horrível. Passou para quase 100%. Nós universalizamos o acesso a esse bem de consumo, que para nós pode ser um conforto, mas para o pobre é segurança alimentar. Então, eu quero discutir desigualdade com essas faces também. Eu não aceito fazer uma discussão de desigualdade que trate como homogênea a população brasileira, que não são os 1% milionários. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre desigualdade do que o povo também tem direito, do que o povo também quer. É o Brasil que o povo quer? Esse Brasil não é um Brasil ditado a partir de nós, que estamos sentados nas cadeirinhas aqui. O povo quer geladeira, tem direito a consumir, tem direito à educação, os negros têm direito à educação, têm direito à cota. Então, vamos discutir desigualdade como um todo? Também vamos fazer a discussão de reforma tributária? Vamos fazer a discussão de desconcentrar a renda no país? Eu quero saber o que ia ser a concentração de renda no Brasil, para terminar, que eu devo estar estourando meus 10 minutos. O que significa patrimônio? Porque nós estávamos discutindo patrimônio agora mesmo. Então, está, patrimônio dos ricos. Tem gente no Brasil que tem um pequeno patrimôniozinho, um agricultor familiar no semiário do nordestino, com uma propriedade pequenininha, passou cinco anos de uma das piores secas da história do Brasil, similar à seca que nós tivemos em 1915, lá, do O15, da Raquel de Queiroz. Bom, o que aconteceria com esse agricultor, que recebeu bens importantíssimos? Água pelas cisternas, energia elétrica com luz para todos e crédito. Se esse agricultor não tivesse tido isso, esse agricultor teria abandonado essa terra. Isso significaria, sabe o quê? Concentração fundiária no Brasil. Eu quero discutir o que seria o não ter feito a redução de desigualdade, o acesso a bem, a água, a energia no Brasil, e o que seria o aumento da concentração no Brasil. Então, eu acho que nós temos que fazer uma discussão completa, e é isso que eu estou propondo para vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Eu queria aproveitar também para dizer para aqueles que estão nos acompanhando que os textos dos nossos palestrantes vão estar disponíveis na página da Fundação Perseu Abramo, para quem quiser se aprofundar nesse debate e dar continuidade a esse diálogo. Então, eu passo a palavra agora para o professor Eduardo Faniani. Seus dez minutos, fique à vontade. Boa tarde, bom dia a todos. Acho que é bom dia ainda. Agradecer ao convite, parabenizar a Fundação e o Márcio por esse evento, cumprimentar meus colegas. Eu tenho dez minutos, eu queria falar sobre cinco temas, dois minutos para cada tema. O primeiro é o poder da desinformação e a queda da desigualdade. O ideólogo do Trump, chama-se Roger Stone, tem um documentário sobre a vida dele, e ele diz o seguinte, ele trabalhou para todos os governos conservadores americanos nos últimos 40 anos, mas em 1960, ele tinha oito anos, isso aparece nesse documentário, ele tinha uma disputa entre o Nixon e o Kennedy nos Estados Unidos, e a escola fez um ensaio de eleições, mais, e ele defendia, naquele momento, ele defendia o Kennedy. E daí ele diz no documentário, aí eu tive uma ideia, eu divulguei que o Nixon iria tornar as aulas aos sábados obrigatórias, e ele ganhou a eleição, e disse assim, nesse momento eu descobri o poder da desinformação. E, em seguida, ele diz assim, mas eu nunca mais repeti isso. Já é a primeira pós-verdade que ele diz. Então, o debate no Brasil, ele é, a mídia corporativa tenta dizer que a pós-verdade está nas mídias sociais, não é verdade. A pós-verdade está no seio da grande imprensa. Posso dar milhões de exemplos aqui, a gente vê a todo momento. E um desses mitos, essa pós-verdade, é dizer que a queda da desigualdade no Brasil é um mito, é uma lenda alimentada pela esquerda, como muitos disseram. O fato é que isso surge a partir da divulgação dos estudos do centro do Piketty, que ele vai mostrar uma estabilidade entre a renda dos ricos e mais pobres. Mas qual que é a questão? A questão que é uma outra metodologia. É uma metodologia que se baseia no imposto de renda das pessoas. Basicamente, no imposto de renda. Pega os dados da Receita Federal. E ali você tem os dados de riqueza, que as pessoas recebem de aluguéis, de lucros, de rendimentos, de ações, de dividendos. É uma metodologia revolucionária, sim, mas não invalida a metodologia tradicional, que é baseada no coeficiente de Gini, que foi instituída pelo estatístico-economista Conrad Gini, em 1914, e que desde então é referência global até hoje. Porque essa metodologia não pega o imposto de renda, são pesquisas, a limitação dessa metodologia é que ela é feita com base em pesquisas domiciliares. Tem uma limitação, clara, mas não invalida o seu uso e os resultados que ela apresenta. Então, esse é um dos últimos emblemas desse poder da desinformação. Dizer que a queda da desigualdade da renda no Brasil é uma lenda. Na verdade, são metodologias diferentes, e a usual, até hoje, no mundo todo, utilizada fartamente é o coeficiente de Gini. Qual o problema do coeficiente de Gini? Que ele capta a renda do trabalho, porque nenhum rico vai dizer para o pesquisador do IBGE quantos são os seus rendimentos na bolsa de valores. E, por outro lado, ela tem uma vantagem em relação à metodologia do Piqueti, porque ela pega uma base muito mais ampla de pessoas, porque, em uma pesquisa domiciliar, por amostragem, você vai ter, sei lá, talvez 10%, 5% das pessoas que sejam entrevistadas sejam os ricos. A maior parte das pessoas são pessoas de baixa renda. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é mostrar que a desigualdade da renda do trabalho, medida pelo coeficiente de Gini, caiu sim no Brasil. Se nós pensarmos, de 1960 até hoje, tem três momentos. Ditadura militar, 60, 80. O índice de Gini sobe de 0,53 para 0,60. 1980, 2001. Se estabiliza em 0,60, que é um patamar absurdo. 2001, 2015. Começa a cair de 0,60 e chega a 0,49. É uma queda muito importante, muito expressiva. Está certo? Sendo que, somente em 2011, 2002, nós recuperamos o patamar de 1960, quase meio século atrás. Continua sendo extremamente alta, mas não dá para dizer que a desigualdade da renda do trabalho não caiu no Brasil. Terceiro ponto. O que explica? Só mais um detalhe. Aqui eu quero destacar um ponto. Por que na época da ditadura, milagre econômico, a economia cresce e distribui renda? E, no período recente, a economia cresce... Desculpe, na ditadura, a economia cresce e concentra a renda. E, no período recente, a economia cresce e cai a renda. Diversos fatores, diversos fatores, entre os quais a democracia, que lá não tinha, agora tem. Em segundo lugar, o Estado Social de 88 e as políticas que foram implementadas após. São dois componentes importantes dessas mudanças. Terceiro ponto. O que explica essa queda da desigualdade da renda? Isso não ocorreu apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo. Num contexto internacional favorável, por conta do comércio internacional, etc., foram feitas políticas voltadas para o crescimento da economia. O fundamental é o crescimento da economia. A economia cresceu. E você pode ter uma articulação melhor com o desenvolvimento social. Nesse texto que eu apresento aqui, baseado num artigo que eu fiz junto com o André Caliste, a gente diz o seguinte, são cinco fatores, e vamos explicar a queda da desigualdade. Primeiro, aumento do gasto social. Com o crescimento, melhor os fundamentos econômicos, abram espaço fiscal e o gasto social aumenta. O gasto social entre 2003, 2004, até 2015, o gasto social federal per capita, em dólar, passou de algo em torno de 2 mil dólares para 3.600 dólares, se não me engano. Teve um aumento expressivo. Isso é importante. Estudos do IPEA mostram que o que os gastos sociais representam em termos de redução do índice de Gini. Educação, Bolsa Família, são os mais expressivos. Quer dizer, um real que você gasta com gasto social tem uma redução de dois, duas vezes e meia em termos de desigualdade. Tem estudos que mostram isso. Segundo ponto, mercado de trabalho. criamos 22 milhões, mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Nos anos 90, nós tínhamos um patamar de empregos formais em torno de 28 milhões de empregos formais. passamos para 2015 em torno de 50 milhões de empregos formais. Terceiro ponto, queda do desemprego. em 2001, 2002, o desemprego era 13%. Terminamos em 2014 com 4,5% de desemprego. Terceiro ponto, aumento do salário mínimo. O salário mínimo cresceu 70% acima de inflação. Quarto ponto, os efeitos positivos do crescimento sobre a seguridade social da Constituição de 1988. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês somarem previdência urbana, previdência rural, benefícios de prestação continuada e seguro desemprego, somarem tudo isso, dá mais ou menos 40 milhões de benefícios diretos. Se essa pessoa que recebe o benefício direto tiver mais duas pessoas e meia na família, eu estou falando de 140 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, se beneficiam desse benefício, sendo que 100% dos benefícios de prestação continuada equivalem ao piso do salário mínimo. 100% da previdência rural equivalem ao piso do salário mínimo. A grande maioria do seguro desemprego equivale ao piso do salário mínimo. E mais de 70% a 80% da previdência urbana equivale ao piso do salário mínimo. Se o salário mínimo aumentou 70% acima da inflação, a renda dessas famílias cresceu. Então, a renda das famílias cresceu, tanto por conta do emprego e do salário mínimo, quanto por conta das transferências da Seguridade Social. E, finalmente, os efeitos dos programas de combate à pobreza, com destaque para o Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, o Pronaf, entre outros. Então, são esses cinco fatores que vão, do ponto de vista da política social, vão explicar essa redução do índice de Gini. Quarto e penúltimo ponto. Respondendo à pergunta do seminário, o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, etc. Qual é a crítica que eu faço ao PT? A crítica que eu faço ao PT é que nós fizemos uma inclusão social sem reformas estruturais. Essa é a crítica que eu faço. Podia dar vários exemplos aqui. Digo que, em parte, é responsabilidade do PT, mas, em parte, eu escrevi um texto que eu digo que o buraco é mais embaixo. Tem vários outros fatores que têm a ver com a correlação de forças, etc., que é complicado. Mas, dentre as reformas que não foram feitas, está a reforma tributária. Quando você leu a bandeira do PT até 2002, o objetivo de fazer uma reforma tributária justa, é um dos principais itens da bandeira. E, a partir de 2013, esse objetivo foi abandonado. Então, eu acho que... Então, nós, como o Piketty disse recentemente, você só enfrenta essa questão da desigualdade no Brasil de duas maneiras, pelas políticas sociais e pela reforma tributária. Nós só fizemos pelas políticas sociais, não enfrentamos a reforma tributária. Então, uma crítica honesta à gestão petista não é a lenda de que a desigualdade não caiu, é fazer a crítica da reforma que não foi feita. Penúltimo ponto. Penúltimo ponto. A questão do projeto para o país, que é essa iniciativa da Fundação. E eu queria aqui só deixar uma sugestão, uma recomendação. Eu vejo vários grupos, núcleos, pensando em projetos do país. Eu acho isso tudo muito bom, porque nós, nos últimos 20, 30 anos, com a ascensão dos movimentos sociais, que é um fato positivo, as agendas foram atomizadas. Quer dizer, cada movimento social pensa dentro da sua caixinha. Nós perdemos a visão. Tudo bem que isso não é função dos movimentos sociais, é função dos partidos, etc. Mas nós caminhamos muito para pensar dentro das caixinhas de cada setor. Nós perdemos a dimensão de que eu não vou resolver muitas das questões setoriais se eu não pensar as questões mais amplas na perspectiva de um projeto de país. Eu sempre digo o seguinte, cada um ponto percentual do aumento da taxa de juros é uma meta do Plano Nacional de Educação a menos. Então, nós temos que pensar em um projeto de país. Agora, eu vejo pouca ênfase no seguinte aspecto. Eu tenho certeza que, se me perguntarem, se você tiver que elencar um aspecto, o que seria um núcleo central de um projeto de país? Eu não tenho dúvida de dizer desigualdade. E não é só desigualdade da renda, como foi mencionado aqui para a Tereza. São as diversas faces da desigualdade social no Brasil. O Brasil não conseguiu enfrentar as desigualdades do século XIX. Nós não enfrentamos as desigualdades... Começamos há pouquíssimo tempo tentar enfrentar as desigualdades do século XX. E estão aí colocadas as desigualdades do século XXI, que têm a ver com a transição demográfica. É a desigualdade da renda, é a desigualdade tributária, é a desigualdade no acesso à riqueza urbana e agrária, é a desigualdade no mercado de trabalho, não é isso, Arthur? As desigualdades na oferta de serviços públicos, de educação, saúde, etc., 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 etc. As desigualdades de gênero, as desigualdades raciais. A lista é enorme. Então, eu não consigo pensar um projeto de país onde o núcleo central não seja enfrentar essas diversas faces da desigualdade. E, para isso, eu tenho que ter uma política econômica que convija para esse objetivo, eu tenho que ter a democracia, um sistema político que represente os interesses da sociedade, e tem que ter o Estado. Último ponto para finalizar. O que eu vejo que está acontecendo hoje? Nós estamos destruindo todas as pontes, todos os mecanismos, todos os instrumentos para um projeto de país. Pelo reforço do tripé econômico, que nenhum país do mundo segue, pela privatização do que restou do Estado, e pela destruição do Estado social e sua transformação em Estado mínimo. Isso está sendo feito de diversas formas, como a reforma trabalhista, que é um retrocesso de 100 anos, como o teto dos gastos, como a ampliação da DRU de 30% para 40%, como a reforma da Previdência, como a privatização da educação, da saúde, do saneamento de todos os setores. E o último suspiro dessa destruição do Estado social, certamente, ou provavelmente, a menos que a gente intervenha, virá da reforma tributária. Porque a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, ela não enfrenta a questão da regressividade dos impostos. Ela vai simplificar o sistema de impostos, o que é sedutor. Todo mundo gostaria que o sistema tributário fosse simples. Mas como é que será essa simplificação? Eu vou eliminar uma série de contribuições e impostos e criar um apenas, o Imposto sobre o Valor Adicionado. Qual o problema? O problema é que várias dessas contribuições que vão ser extintas, como a contribuição sobre o lucro líquido, como a contribuição sobre o fatoramento, como o salário-educação, como o PIS-PASEP, são fontes de constitucionais de financiamento da proteção social brasileira, que está assegurada pela Constituição de 88. Então, eu vou acabar com fontes de financiamento constitucionalmente vinculadas e vou criar uma fonte de financiamento sem nenhuma vinculação. Então, esse é o último suspiro da proteção social. Muito obrigado. Obrigado pela exposição, professor Eduardo Flaniani. E só para lembrar quem está nos acompanhando, esse debate continua na nossa plataforma. Então, quem puder, acesse e deixe seus comentários. A plataforma brasil.org.br E relembrando que a gente vai iniciar um conjunto de novas discussões sobre os temas de educação, trabalho e previdência, política de drogas, liberdade de expressão e os recursos naturais. Então, eu passo a palavra agora para a Vanessa, por favor. Fique à vontade para usar seus dez minutos, Vanessa. Bom dia a todos. Cumprimentar meus colegas da mesa, que não existe, do nosso semicírculo. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu vou acabar não falando de maneira técnica, nem sobre desigualdades, nem sobre economia. Eu escolhi uma das facetas possíveis para a gente levar esse debate adiante. porque eu acho que repensar agora, nesse momento, os processos dos quais a gente é fruto ou que a gente ajudou a construir é a única maneira de a gente pensar um futuro a curto, médio e longo prazo. É um momento de reflexão. Eu acabei de voltar agora de Cuba. Eu estava em um congresso sobre pensamento crítico na América Latina e no Caribe. E todos os pesquisadores latinos que estavam lá eram, de alguma maneira, fruto dessa década progressista, dessa década e meia progressista na nossa região. E, diante da desconstrução desse processo que formou a gente, o debate mais corriqueiro era sobre o que aconteceu com os nossos processos políticos que fizeram com que o retrocesso fosse tão rápido assim que tivesse uma virada. O que faltou para que as nossas conquistas desses anos tão gloriosos não fossem abaladas ou desconstruídas com tanta rapidez. E a gente começou a se dar conta de que a gente voltou, de forma muito rápida, a enfrentar problemas muito comuns na América Latina. Então, censura, boicote econômico do empresariado, golpe, violência civil, silenciamento de opositores. A gente tem o exemplo do Santiago Maldonado, na Argentina, que a gente descobriu o corpo dele agora no dia 21. E, pior de tudo, a gente não conseguiu formar novos líderes para substituir os grandes líderes do começo do nosso século. Então, onde reside a fragilidade desse processo e como a gente pode criar, num futuro, um processo de consolidação institucional das nossas conquistas. A gente precisa ser capaz de fazer isso caso a gente conquiste novos governos de esquerda na América Latina e, no nosso caso, caso a gente conquiste um novo governo petista. Repensando. A década passada já é passado. Esse novo período não começa, infelizmente, com o Fórum Social Mundial nem com o rechaço da Alca. Ele começa com um avanço fascista gigantesco no mundo. Quando eu olho para o legado do PT e eu coloco esse legado nesse cenário desértico de 2017, perda compulsiva de direitos, naturalização de agressões brutais às mulheres, à população LGBT, genocídio da população negra pelas mãos do Estado, eu só vejo uma herança forte e indestrutível hoje. Uma herança que resiste, pelo menos no curto prazo, a nova geração de pensadoras e pensadores e de militantes que foi produzida nesse período. Militantes, inclusive, vindos de classes populares. Eu me coloco nessa caixinha. A gente existe, agradece, mas precisa ver como a gente vai ser ouvido e vai participar desse processo. As negras e negros que se formaram por programas que privilegiaram o ensino superior, cotas, universidades federais, ProUni, Fies, com todas as questões que esses programas tenham, as filhas e filhos de trabalhadores comuns que tiveram a oportunidade de participar, de aprender outros idiomas, participando de projetos como Ciências Sem Fronteiras. Aí, na minha opinião, mora a força desse novo momento. Foi desses processos de ampliação de direito e oportunidade a nós e aos nossos que surgiram levantes interessantes como os dos estudantes secundaristas, que, com certeza, teve uma forte influência da lei que obrigava o ensino de filosofia e sociologia nas escolas. O fortalecimento do feminismo negro, as mobilizações contra os genocídios e contra o encarceramento em massa, enfim. O acesso à educação garantiu para a gente o direito de pensar e o direito, principalmente, de sonhar. A possibilidade de debater e uma autoestima sem precedentes, coisas que não podem ser desmanteladas tão facilmente. Se esse legado for levado a sério e incluído nos processos políticos pelo próprio PT, que foi quem propiciou isso aqui, a gente tem uma oportunidade histórica de construir o próximo passo desse novo projeto. Mas, para isso, o PT tem que confiar no que construiu e criar espaços para que essa geração consiga ser efetivamente participativa dos processos políticos. E eu espero que o Brasil, que o povo quer, a plataforma tenha, seja um desses espaços, inclusive. Enfim, o projeto desenvolvimentista-petista ficou aquém das expectativas, e a gente pode discutir aqui os pontos positivos ou negativos, mas a verdade é que ele não foi o grande êxito das gestões. O combate à miséria foi um sucesso mundial, mas um ano de golpe foi suficiente para despencar milhões de pessoas de volta para baixo da linha da pobreza. a gente avançou em vários pontos nas leis trabalhistas, mas esse também um ano de governo foi suficiente para empurrar uma reforma que eleva o número de anos exigidos para a aposentadoria, para além da expectativa de vida da população que mais trabalha. eu gosto sempre... Enfim, a gente errou na leitura do que significava estar no poder, na leitura de Estado, e a gente não se assegurou contra os ciclos de ruptura democrática, sabendo que a ruptura democrática é muito mais comum na nossa região do que a democracia. Eu cito sempre o exemplo venezuelano, com toda a polêmica que ele traz, porque eu gosto, da educação política da população. A gente pode criticar a Venezuela sobre vários aspectos, em vários momentos do chavismo, mas as pessoas mais pobres do país têm em casa uma cópia da Constituição venezuelana e conhecem seus direitos. Houve uma educação, uma reestruturação das instituições políticas que uniu poder institucional político e poder popular. Então, o que acontece toda vez que o povo venezuelano se sente ameaçado e vê seus direitos ameaçados? Existe mobilização, porque eles sabem exatamente o que estão perdendo. Hoje, no Brasil, muita gente não entende o que perde, porque nunca soube, de fato, o que tinha. Porque, em algum momento, a gente escolheu acreditar que esse processo era linear e progressivo. E onde mora, então, essa fortaleza nossa desse processo? Não é nas instituições, no Brasil, eu digo. Não é nas instituições, porque a gente teve um golpe e a gente tem um judiciário que age politicamente. Não é nas alianças, porque a gente já sabe que a elite trai e não abre mão de privilégios. É muito importante que a gente lembre disso para a próxima etapa. Não é uma coesão fictícia da esquerda, porque a gente ainda está fragmentado e incapaz de pactuar um caminho comum. É nos frutos dos investimentos voltados à educação e no que a gente fizer de agora em diante, pensando na educação, que ela seja formal, política ou de cidadania. Quando a gente pôde investir em educação, o resultado foi o desenvolvimento, sem precedentes, de temas que nos tocam diretamente e que tocam diretamente a maioria da população brasileira. Entre outras coisas, a gente desenvolveu a ideia de que não é possível falar só academicamente, mantendo uma distância segura do povo. Sem chão, a Torre de Marfim produz só discurso. E isso só aconteceu porque hoje a gente pesquisa, analisa e critica a partir do chão. Tem uma história que eu gosto bastante, enfim, que eu me orgulho bastante, eu queria dividir hoje com vocês. Em 2016, quando eu começava o meu doutorado em Paris, eu ajudei a fundar o MD18, que foi um movimento que tentava fazer uma frente internacional contra o golpe. E o objetivo da gente era, muito ousadamente, era disputar a narrativa sobre o golpe na mídia francesa, que, naquele momento, pasmem, estava replicando o Globo e a Veja, literalmente. Nesse processo, chegou para a gente o manifesto de um grupo que chamava Periferias contra o Golpe. O texto era lindo e eu fiquei muito emocionada quando eu li o texto. Inclusive, depois, quando eu conheci aqui amigos que tinham feito parte disso, foi uma conversa em comum entre a gente. Eu levei o texto para a turma e perguntei o que eles achavam de a gente ler o tal manifesto em um dos atos que a gente ia fazer. Os nossos atos chegaram a juntar 500 pessoas em Paris, no centro de Paris. Boa parte da turma topou e foi quando eu me dei conta, nós éramos filhos de operários e empregadas, uns 70% de mulheres vindas de Belém do Pará a Porto Alegre, lendo um texto produzido pelas periferias brasileiras e que falava da gente. Da gente que estava estudando na França e vivendo naquele lugar que é um reduto, sempre foi um reduto, da burguesia brasileira anti-Brasil. Eu tenho quase certeza que foi a primeira vez que aconteceu um movimento dessa dimensão e com essas características na França. Tinha algo de diferente na composição daquele grupo e isso era claramente um fruto dos últimos anos. De que maneira, então, a gente poderia ter ampliado essa oportunidade? E eu não estou só falando em termos acadêmicos, estou falando de educação popular em geral. Como a gente devia ter feito para ter uma defesa popular dos governos petistas quando os meios de comunicação defendiam não só o fim da democracia, como a desconstrução completa do país com o direito à marginalização internacional e a volta para o mapa da fome. Só a educação e a instrumentalização do nosso povo podem construir, de fato, um país diferente. Um país que seja nosso e não que a gente empreste ele por quatro ou oito anos. As discussões técnicas são muito importantes, mas, se não houver um foco específico em instrumentalizar o nosso povo, em criar políticas interseccionais que respondam às demandas, levando em consideração gênero, raça e classe, tudo o que a gente conquistar em termos de programas, prêmios e reconhecimento vai ser facilmente arrancado de nós. Pelados e descalços, a gente ainda tem o que levamos dentro, o aprendizado, as histórias que vivemos, o conhecimento que adquirimos do nosso passado e das nossas raízes, a nossa capacidade de sonhar e, principalmente, a nossa capacidade de projetar um futuro. O governo que conseguir construir isso junto com a população dá muito mais do que a possibilidade de acesso à casa ou à comida, dá autonomia. Para mim, um novo governo do PT precisa botar o povo à frente, precisa acreditar no que produziu e no que pode produzir de único. Não há desculpas para o discurso tecnocrático, depois de tudo o que aconteceu no último ano, e do tanto que hoje a gente tem em jogo. A gente precisa de avanços importantes em várias áreas dos nossos projetos, tecnológica, econômica, energia, segurança alimentar, mas a gente precisa, acima de tudo, refundar os nossos horizontes e avaliar, criticar e pensar junto com o nosso povo. O que falta agora é que a esquerda, e o PT especificamente, mantenha os ouvidos e os canais institucionais abertos. E ouça o que tem sido produzido nas periferias, nas casas de cultura, nos TCCs que discutem as vivências pessoais de tantas pessoas. Tudo isso precisa ser encarado como parte estrutural do novo projeto, afinal, essa produção é o legado do PT. O próximo projeto vai ser construído e pensado para quem e por quem. A plataforma, na minha opinião, é um grande começo. Eu estou ansiosa para ver como isso vai funcionar e como as pessoas vão participar disso tudo. Inclusive, quero saber se eu vou poder palpitar na política econômica, se a gente vai poder construir o Ministério Feminista da Pesca e descobrir junto como a gente faz isso. Enfim, eu acho que agora é a hora da escuta e eu conheço muita gente que está afim de falar. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa, pela sua fala realista e, em certo sentido, apontando canais otimistas para o futuro. Então, a nossa ideia agora é abrir aqui para o debate se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eduardo, por favor. Uma é o seguinte. Dias atrás, o ex-presidente de Lula em uma entrevista a um jornal espanhol, ele até acabou sendo reproduzida pela folha de uma outra forma e tal. Mas, enfim, em síntese, o presidente Lula dizia que havia uma... A política econômica do segundo mandato da presidenta Dilma, ele acabou criando uma contradição entre o governo e a sua base social. Então, eu queria perguntar para vocês até que ponto a mudança da política econômica no segundo mandato da presidenta Dilma impactou na dinâmica do golpe. A gente perdeu uma... a nossa... uma parte da nossa base social. E a outra é a seguinte. Eu não sei se vocês chegaram a ver, dias atrás, rolou aí, circulou nas redes sociais, um vídeo, um vídeo estrangeiro, não sei de que país que era, em que várias pessoas ficavam uma do lado das outras. E conforme as pessoas iam... conforme iam perguntando, ah, quem teve acesso a tal coisa na infância? Aí dava um passo à frente. Dois. Aí depois perguntava outra coisa. E aí você ia vendo, é um vídeo muito interessante, porque ele demonstra visualmente como a desigualdade é construída ao longo da vida. Tipo, o acesso que o cara tem à educação, no começo da vida, à saúde, isso vai construindo a desigualdade no longo da trajetória das pessoas. Pensando um novo governo do PT, um novo governo de esquerda, do campo popular, como a gente consegue enfrentar a desigualdade de, não de renda, mas de patrimônio, que é o que muitas vezes faz perpetuar a desigualdade de renda e de oportunidade das pessoas. Eu queria que vocês comentassem essas duas questões. Nós temos mais dois inscritos, isso eu queria aproveitar e pedir para quem está nos acompanhando ainda nas redes sociais, também para quem envia as suas perguntas, as suas observações, que a gente também vai ler aqui e passar para os nossos palestrantes comentadores. A próxima inscrita, por favor, é a Andressa. O nome desse ciclo de debate que a gente está fazendo agora é o Brasil que o Povo Quer. Eu sou do movimento de moradia, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento de políticas sobre drogas. Eu não posso deixar de vir aqui dizer o que o povo quer. Eu gostaria de dizer que às vezes a gente, que é do povo e que quer tanta coisa, a gente quer, mas não basta querer. A gente precisa sempre estar atento à construção da conjuntura que vai nos permitir instalar a mudança que a gente quer e alcançar aquilo que a gente quer. E o que nós podemos perceber é que esse modelo político que a gente vive, sem a reforma política necessária que nós não conseguimos fazer porque nós fomos golpeados, ele tem nos impedido em grande medida de avançar. Então, o que a gente tem? A gente conseguiu estar no governo, conseguimos avançar nessa questão das políticas públicas, mas não conseguimos avançar na reforma estrutural do Estado que garante que a gente vai fazer as políticas, não através de programas, mas através de políticas de Estado. Nós não conseguimos fazer porque as bancadas estão sequestradas justamente pelos interesses das bancadas do boi, da bancada da barra, das militares de ações, da grande concentração de riqueza e de terra. Então, o lugar que está dado para o povo no sistema democrático que a gente vive, além do direito de eventualmente ir votar na eleição, a gente sabendo que essa votação está manipulada por esses interesses econômicos, é a rua. Então, as pessoas estão na rua o tempo todo gritando as coisas que a gente quer e a gente precisa ter a capacidade de fazer esse movimento junto com o povo sempre. Eu acho que nós não podemos perder de vista num segundo momento de poder que fazer um decreto, por exemplo, ele tem que ser feito com o endosso popular. Quando a gente quer fazer uma medida polêmica, é preciso trazer o povo para a compreensão de qual lugar dele naquilo. E por causa disso, eu sou contra esse termo progressista. A gente tem usado isso para falar desse momento de esquerda na América Latina, mas eu acho que esse termo progressista, inclusive a nossa bandeira que tem ordem e progresso que é um termo positivista, ele é carregado desse sentido capital, dessa coisa da produção, do desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o melhor para a gente seria o termo... Igualitarista, porque igualitarista tem mais a ver com o paradigma que está posto na América Latina, para concluir, que é do bem-viver, do tribal, da construção dessa nova ideologia para poder essa construção desse novo momento político. E para concluir, eu queria falar dessa coisa do Estado, que você estava falando que a gente passou por um ciclo de desenvolvimento. Nesse ciclo de desenvolvimento, nós estávamos no desenvolvimento das empresas públicas. Nós, com a nossa tradição comunista, socialista, não podemos perder de vista que o que está em disputa são os meios de produção. Então, nós não podemos ficar insistindo num Estado impostor, numa reforma tributária. A nossa reforma é uma reforma para deixar de ter um Estado impostor e ter um Estado produtor. Porque se a gente tem um Estado impostor e fica dependendo do imposto do grande capital, a gente corre risco de ter as divisas, o capital, o dinheiro evadido do país a qualquer momento quando a gente aumenta a taxa de juros e as empresas vão embora. Então, a gente tem que ter um controle estatal, mesmo no contrato das empresas, que tem que dizer assim, você vai vir com a sua empresa internacional, com o seu dinheiro internacional, mas você não vai tirar ele daqui a qualquer momento, você vai tirar ele daqui dentro desse contrato aqui que nós estamos assinando. Obrigado, Andressa. Arthur, por favor. Alguém mais aqui do auditório quer se inscrever? A gente está recebendo as perguntas de quem está nos assistindo nas redes sociais. Então, o Gabriel está inscrito depois do Arthur e na sequência a gente faz a leitura das nossas companheiras e dos companheiros que estão acompanhando pela internet. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui as companheiras e o companheiro Eduardo Faiani e parabenizar pelas falas. Dizer que queria contribuir com esse debate, um pouco ouvindo a opinião de vocês, porque eu tive o prazer de ter uma experiência com o presidente da CUT num momento muito importante do país 2003 a 2006, 2006 a 2009. e tenho a impressão de que a gente conseguiu elaborar uma plataforma na CUT que depois foi discutida como plataforma da Confederação Sindical das Américas que agora em novembro vai discutir em Montevideo uma plataforma da luta contra o neoliberalismo e em favor da democracia e a luta... A gente fazia debates no governo no PPA no programa no plano plurianual e incluía determinadas questões no plano plurianual que eram absolutamente fundamentais só que do que saía do PPA para depois ir por orçamento para depois atravessar a rua e cair no Ministério da Fazenda e a execução orçamentária do que era decidido é uma estrada não era só uma rua muito mais do que Brasília grande mas era uma estrada enorme uma dificuldade muito grande queria ouvir um pouco dessa coisa principalmente da Tereza em relação a a importância de se constituir pressão de fora para dentro do governo em relação àquilo que se debatia ser também obrigatório entre aspas para que a equipe econômica levasse aquilo em consideração e segundo se vocês não acham aí a Vanessa acho que falou uma coisa importante além da questão da educação da cultura da arte da periferia de ouvir eu aqui não vou falar em nome do povo acho que a gente tem que ouvir o povo para poder inclusive conversar sobre o que o povo está vivenciando no seu dia a dia mas me parece que seria importante trabalhar com a perspectiva de que o mundo do trabalho hoje tem um elemento central do debate do desenvolvimento e de atacar a desigualdade na minha opinião que é o desenvolvimento local a gente tem muita elaboração e formulação na esquerda e no PT especialmente mas acho que temos poucas práticas vindas de uma elaboração de um programa que fortaleça o desenvolvimento local eu não estou falando só de economia solidária eu estou falando de economia solidária de agricultura familiar mas de desenvolvimento local para que as pessoas não tenham nas grandes periferias ou nas grandes cidades que se deslocar durante duas horas quatro horas duas para ir duas para voltar no metrô cheio e ter emprego ou geração de renda próximo dos seus locais de moradia queria ouvir um pouco de vocês essas questões obrigado bom ninguém mais ah tem o Gabriel inscrito aqui por favor desculpa Gabriel bom gente é quando vocês falaram sobre redução de desigualdade eu consigo ver isso muito claramente na questão por exemplo racial quando você tem uma política de cotas porque quando você tem uma política de cotas você está reduzindo o privilégio eu não acho que a gente teve cota de 10% para negro nas universidades a gente teve redução da cota de 100% para branco então quer dizer você teve uma redução de privilégio agora com relação a redução da desigualdade de renda eu não consigo ver isso eu tenho a sensação que se fala de redução de desigualdade mas se falando de redução de pobreza porque a redução de pobreza é absoluta a redução de desigualdade é relativa então se o empresário ganhar mais dinheiro se o rico ganhar mais dinheiro eu não consigo e eu não sei se a minha pergunta é ingênua talvez seja eu estou me aventurando a uma pergunta ingênua aqui talvez mas eu não consigo ver se o rico ficar mais rico eu não consigo ver como essa redução de desigualdade de renda acontece por mais índices que a gente usa entendeu porque para mim me parece que se você se você tem um aumento do andar de cima mesmo que você tenha um aumento do andar de baixo como o professor Foyani disse um real que você investe no pobre se reverte só que um real que você investe no rico não faz diferença nenhuma na vida do rico então significa que para o rico ficar mais rico você investiu muito no rico muito 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 então eu não consigo ver como a desigualdade de renda opera numa questão matemática para mim é uma conta que não fecha se o rico ficar mais rico para mim não há redução de desigualdade Bom, os inscritos aqui do auditório terminaram eu vou tomar liberdade de fazer uma pergunta para cada um de vocês levando em consideração os temas que estão aparecendo mais intensamente na nossa plataforma quando se discutem os problemas da desigualdade e da pobreza há quatro grandes temas quatro grandes propostas que as pessoas têm apresentado e insistido muito nelas e que em alguma medida elas estão elas perpassam as falas de vocês então eu vou tentar distribuir sob forma de pergunta esses quatro pontos para que vocês os comentem então o primeiro eu vou fazer para a Tereza que na nossa plataforma há praticamente uma unanimidade em torno da defesa do Bolsa Família como um instrumento importante de combate à desigualdade e à pobreza mas há também na mesma frequência a proposta da renda básica da cidadania então a pergunta que eu te faço é como é que se pode combinar ou melhor como é que se pode articular o Bolsa Família a renda básica da cidadania e o que você acha dessa proposta a segunda pergunta eu vou fazer para a Vanessa porque um terceiro tema além do Bolsa Família e do renda básica que aparece muito nas nossas discussões nas redes diz respeito a um elemento que está por trás da sua fala que é essa importância de se levar em consideração a construção de outros laços associativistas que permitam inclusive a disputa desse legado do PT então a pergunta que eu te formulo é como é que a gente consegue combinar uma política de combate à desigualdade em escala para dar conta do tamanho do problema que existe no Brasil articulando com essa espécie de trabalho artesanal de construção de laços de associativismo nos territórios e nos grupos que tem se movimentado em torno dessas agendas e a terceira pergunta para o professor Eduardo Faniani que também diz respeito a um tema muito recorrente na nossa plataforma do Brasil que o povo quer que é a insistência na reforma tributária como um dos elementos fundamentais estruturantes para o combate à desigualdade no país entretanto há muitas propostas e há muitos caminhos para se discutir quais são as prioridades dessa reforma tributária então a minha pergunta para você é qual é a reforma tributária desejável para o nosso campo democrático popular nacional desenvolvimentista ou socialista e democrático então acho que feitas essas perguntas eu vou devolver a palavra para vocês então a Vanessa começa são muitas perguntas está ligado isso aqui eu vou começar bom eu não vou responder todos porque eu acho que a gente vai acabar cada um respondendo uma responder a do Edu a primeira se a decisão na política econômica da Dilma teria alguma coisa a ver com o golpe eu acho que o golpe é uma confluência de fatores eu acho que em 2014 quando o Aécio não aceita perder a eleição como um garoto mimado você começa a configurar um cenário político de instabilidade então é óbvio que o que a Dilma fez não ajudou a que a gente estivesse do lado dela na hora em que isso começou a acontecer então ela tensionou o terreno dela a base dela com essa com essa decisão dentro da política econômica mas eu acho que houve outros fatores antes que tensionaram a relação com a base a dificuldade de entender o que aconteceu em 2013 como responder 2013 foi uma delas todas as tensões em torno dos grandes eventos esportivos então a gentrificação você tinha ali uma tensão com movimentos sociais historicamente base do PT que tensionam essa relação e talvez se a gente quiser fazer essa avaliação eu acho que alivia o cenário ou deixa a gente menos pronto para reagir ao tamanho do golpe que vinha mas eu acho que isso não é causa e efeito o golpe estava se configurando e ele ia acontecer ainda que a gente estivesse eu imagino pronto porque ele é uma articulação inclusive internacional existe uma articulação inclusive internacional para que ele acontecesse em relação ao termo progressista por que eu uso progressista na América Latina no geral essa é sempre uma discussão inclusive em algum momento eu voltei o ano passado para o Brasil em algum momento a gente estava em uma reunião e alguém levantou e falou estou tão cansado desse termo de esquerda por que a gente não começa a usar progressista e aí tem sempre um conflito eu acho que para a América Latina no geral dentro do Brasil não faz sentido para mim mas para a América Latina no geral são muitas esquerdas com expressões muito diferentes então você tem a figura do Chávez que não podia acontecer tão radicalmente como aconteceu se não tivesse a figura do Lula são figuras complementares com esquerdas de expressões muito diferentes o termo igualitarista por exemplo quando você fala de Cuba você já não pode usar igualitarista é palavrão em Cuba hoje porque é um termo que ficou que está ali massacrando todo dia todo mundo é igual todo mundo é igual todo mundo é igual e quando a contradição aparece você não tem resposta então o termo igualitarista para a América Latina dentro do debate dos debates revolucionários e de esquerda não caberia por exemplo a gente talvez tivesse que pensar em outra onda de esquerda a gente fala em onda de esquerda em outros em outros termos mas é uma eu concordo que é uma terminologia que a gente pode discutir sobre o mundo do trabalho eu acho que tem uma agora isso ficou muito claro nos debates sobre a reforma do trabalho o quanto uma camada as camadas mais populares ficaram completamente distantes desse debate e eu acho que isso fala muito sobre a maneira como a gente se comunica sobre a maneira como a gente pensa a ideia de trabalho a classe média não se mobilizou com tanta força quando a gente teve a terceirização da segurança das cozinhas dos empregados da área da faxina então a gente tem uma população muito grande que já estava marginalizada então agora isso toca uma outra população com outro nível de estudo e aí a gente faz o escarcel todo e fala para as pessoas como as pessoas não estão na rua as pessoas não estão na rua porque o nosso discurso falaria com elas lá nos anos 90 no começo dos anos 2000 agora não fala mais então assim como a gente também dá níveis de importância em função da população a desigualdade também está na maneira como a esquerda debate determinados assuntos e isso é importante a gente entender para refundar esse pensamento não sei se eu respondi mas enfim e a pergunta do Will é a pergunta de um milhão de reais como que a gente faz política para combater desigualdade e articula com os territórios é isso que a gente está tentando fazer no meio desse caos plataforma a gente tem 500 plataformas agora a gente vai ter que criar uma plataforma para juntar os resultados das plataformas então é muita coisa então assim eu acho que se eu posso falar de uma maneira muito abstrata a gente precisa conversar a gente precisa se falar a gente precisa se escutar a gente precisa quebrar os muros que existem dentro das instituições dentro dos movimentos dentro dos partidos e a gente precisa conversar se a gente quiser construir alguma coisa de genuína senão a gente vai repetir os mesmos erros em todo o espaço que a gente criar de novo porque a gente vai levar os vícios do que era antigo para os novos espaços então eu acho que os candidatos que vão surgir os novos candidatos o que a gente preparar para 2018 precisa ter como base o diálogo e a escuta só consigo te dar essa resposta infelizmente Will a gente vai conversando e se escutando obrigado Vanessa Foniane por favor pode fazer as suas considerações bom a pergunta do do Gabriel que é sobre a questão da desigualdade cadê o Gabriel o Gabriel olha aqui aqui nesse documento quem estiver assistindo pode tem acesso ao documento aqui dessa reunião aqui na tem o gráfico 1 aqui não sei se dá para vocês verem mas a ideia mais ou menos é a seguinte olha vocês não vão ver nada aqui mas mas a questão é a seguinte por que reduz a desigualdade aqui são na coisa da distribuição da renda você tem o chamado de decis o primeiro decis são os 10% mais pobres depois os 20% os 30% depois os 20% mais ricos o que esse quadro mostra ele mostra o seguinte que nesse período que a gente está analisando a renda familiar a renda subiu para todos esses exercícios mas subiu mais para os mais pobres por isso você tem a queda da desigualdade então por exemplo esses daqui são os primeiros exercícios você vê que sobe está certo esse aqui é o sétimo decil ele sobe mas sobe menos então a ideia da queda da desigualdade da renda do trabalho porque nós não estamos vendo patrimônio riqueza é que a renda sobe para todo mundo mas proporcionalmente muito mais para os que ganham menos entendeu então é por isso que você diminui o gine está claro essa é a ideia não sei se você mais ou menos mas é assim que é não é muito menos em números absolutos o primeiro o primeiro aí se apercar enfim essa que é mais ou menos a ideia a segunda questão que eu vou são muitas as questões não vou deixar a Tereza sem ter o que dizer aqui eu vou responder mais duas questões aqui a questão do William sobre reforma tributária qual reforma tributária que seria interessante que seria necessária aproveito para dizer que exemplo do que nós fizemos para a Previdência nós estamos trabalhando com um grupo para propor um projeto de reforma tributária esse trabalho vai ficar pronto em abril ou maio a gente quer lançar isso são mais de 20 30 técnicos o apoio da Anfip e da Fina Fisco e o que que a gente está qual que é a reforma tributária necessária para a gente o que é o diferencial da nossa proposta o diferencial da nossa proposta é que o item 1 da nossa proposta é como financiar a proteção social a gente começa com esse problema eu tenho que fazer uma reforma tributária que eu financie a proteção social e ambiental está certo eu não posso ter fontes de financiamento para isso eu tenho que ter um sistema mais progressivo menos regressivo etc então essa é a primeira questão essa é a questão central não há nenhum nenhum grupo que eu vejo que está discutindo a reforma tributária que pense nessa questão na verdade a grande maioria opta pela simples desvinculação das atuais fontes de financiamento da proteção social pura e simples no Brasil se você não vincular recurso o recurso vai para o capital financeiro lembro para vocês o exemplo da educação a educação tem vinculações constitucionais desde a constituição de 1934 União Estados e Municípios tem que aplicar x% dos seus recursos na educação na ditadura o que a ditadura fez a ditadura disse o seguinte o governo federal não precisa mais ter vinculação os estados os municípios tudo bem o que aconteceu queda nos gastos de educação federal aí vai surgir um senador da arena chamado João Calmon que em 1976 vai propor a emenda Calmon o que é a emenda Calmon reestabelecer a vinculação de recursos para a educação isso depois de um longo processo foi aprovada a emenda Calmon restabeleceu a obrigatoriedade de recursos para a educação mas não foi regulamentada só a constituição de 1988 que de fato reestabelece a obrigatoriedade dos gastos para a educação então é o seguinte se não tiver gasto recurso fonte de financiamento vinculada para a proteção social os recursos vão para o capital financeiro e esse é o projeto está certo então a reforma tributária necessária tem que começar deste ponto esse é o problema que nós temos que resolver está certo depois eu tenho que segundo problema que eu tenho que resolver reduzir a regressividade que tem que fazer o que alíquotas maiores imposto de renda pessoa física e jurídica sobre o lucro sobre o dividendo depois o recurso sobre a riqueza sobre a propriedade desculpe o ITR no Brasil é uma vergonha imposto territorial rural está certo o agronegócio que exporta 25% acho que é 50% as exportações do agronegócio agora estou fazendo confusão mas é uma enormidade é o maior item de exportação do Brasil a participação do imposto territorial rural no total da receita da União é 0,06% está certo estou dando só um exemplo da propriedade rural tem a questão das grandes fortunas tem heranças então nós temos que ter os tributos financeiros então eu tenho que ter um sistema que taxe a riqueza a renda o patrimônio depois eu tenho que reduzir tem que criar um IVA tem mas desde que tenha fontes vinculadas e mais que rebaixe a arrecadação sobre o consumo a folha de salário nós vamos ter uma perda na folha de salário a tendência da folha de salário a arrecadação da folha de salário é reduzir nos próximos anos tanto pela questão tecnológica e no Brasil por conta dessa reforma trabalhista e terceirização não é isso Arthur? então eu vou ter que compensar também e outras temos que a questão das renúncias fiscais como é que eu posso não abrir não olhar para o fato de que a União deixa de arrecadar todo ano 23% da sua receita 4,5% do ano com isenções algumas meritórias mas outras não nós temos que rever isso então é uma agenda longa mas o fundamental é eu tenho que financiar a proteção social para isso eu tenho que criar não sabemos ainda como vai chamar tem que ter uma uma contribuição específica para a proteção social cujo dinheiro vem da onde? vem dos impostos sobre a riqueza fundos financeiros constitucionalmente vinculados à proteção social e aqui não estou falando só de seguridade social está certo? eu tenho que financiar também a habitação popular o saneamento a mobilidade a educação então a reforma tributária que é necessária que nós achamos é essa porque eu não vou enfrentar a questão da desigualdade só com a reforma tributária está certo? talvez ela é um mecanismo mas talvez não seja o melhor mecanismo o melhor mecanismo é a proteção social é o que ensina a experiência dos países capitalistas sociais democratas desenvolvidos há mais de meio século que fizeram uma tributação progressiva e tiveram avanço do ponto de vista da igualdade da maior igualdade e a menor heterogeneidade o que nós mostramos é o seguinte o Brasil está longe não é o Brasil está longe dos países capitalistas sociais democratas nós estamos nós somos um ponto fora da curva então se ao menos a gente pudesse chegar um pouco mais perto já daria para fazer alguma coisa então é mais ou menos nesse sentido que está caminhando esse trabalho vamos lançar um livro em março e o documento final em junho do ano que vem e a última questão que eu queria responder é a questão do Eduardo que é a questão da política econômica da Dilma em 2015 e o impacto na dinâmica do golpe bom eu acho que há uma avaliação muitos colegas do nosso campo inclusive de que enfim foi um erro a política econômica em 2015 foi um erro nós produzimos a própria fundação Percel Abramo produzir um documento em 2015 para um Brasil justo e democrático fazendo a crítica a essa política nós não sabemos as razões mas a verdade eu queria dizer que isso do meu ponto de vista faz parte de um contexto mais amplo do meu ponto de vista o golpe começou a ser dado em 2013 aquele movimento social dos estudantes do passe livre que era contra as tarifas de ônibus municipais foi capturado de alguma forma aquele movimento acabou sendo capturado pela direita pelos conservadores pensando em 2014 e conseguiram federalizar a insatisfação popular por governo federal em 2014 essa campanha ela vai se dar de desestabilização pensando em 2014 na eleição de 2014 vai se dar pelo terrorismo econômico então inventaram uma pós-verdade nesse período estou vendo a Leda aqui a Leda participou desse debate muito inclusive ajudou a contribuir nesses documentos a grande pós-verdade de 2014 é que o país quebrou em 2014 está certo quer dizer quando você olha por que o Brasil quebrou em 2014 porque fez um déficit primário de 0,6% do PIB quando você olha o Brasil é talvez o único país do mundo que faz superávit primário de 2000 a 2013 2000 a 2013 faz superávit primário em média 3% do PIB em média e naquele ano deu um déficit 0,6% o país quebrou quando você olha o mapa global você vai ver Estados Unidos de 2008 até agora não tem nenhum ano que fez superávit primário é menos 10 menos 8 menos 7 menos 5 menos 9 menos não sei o que o Japão aqueles países países da Europa Grécia Espanha Portugal Irlanda a Índia o Chile e o Brasil quebrou e gente do nosso campo achou também eu participei de vários debates em 2016 em 2015 para discutir olha vai voltar o Levi vai fazer uma política da austeridade etc e dizia mas olha a questão fiscal é grave eu falei pelo amor de Deus vamos está certo não é possível vamos ver os dados aqui porque não é possível está certo mas de qualquer maneira eu acho que ao vencer a eleição e adotar enfim esse programa da austeridade que era na verdade um programa foi um erro está certo e isso sim do meu ponto de vista impulsionou o golpe porque impulsionou o golpe por várias razões primeiro a insatisfação de quem votou em 2014 segundo é o seguinte você começa a destruir as conquistas aumenta a desemprego a pessoa que conseguiu um melhor nível de vida começa a desfazer desse nível de vida começa a criar uma insatisfação contra você mesmo e terceiro lugar as políticas da austeridade a gente conhece gente não precisa só olhar pega o Brasil pega a condição na Europa qual que é a ideia dessa você faz um ajuste fiscal só pela despesa está certo e quanto mais você corta o que acontece o empresário deixa de pagar imposto a atividade econômica cai a receita cai muito mais está certo então é um ajuste fiscal sem fim então nós tivemos dois anos de uma queda do PIB de quase 7 mais de 7% acumulados isso é 7% isso é um é um desastre está certo agora qual a conta que vem a maior crise da história do Brasil promovida pelo PT essa não foi feita no começo pelo PT mas com o programa dos ortodoxos está certo o que está acontecendo aqui é a aplicação do programa da ortodoxia da austeridade etc essa aqui é a questão agora para terminar esse ajuste ele tem ele tem objetivos muito claros primeiro objetivo rebaixar custo de trabalho segundo objetivo baixar a inflação a inflação mesmo baixar a inflação porque a melhor forma de baixar a inflação é criar um desemprego dessa natureza está certo terceiro objetivo não tem alternativa as demandas sociais não cabem no orçamento ajuste fiscal acaba com o estado social quarto objetivo criminalização das políticas redistributivas está certo porque são populistas o financista tudo bem o populista não o que é o populista o populista é o governo que faz políticas redistributivas entre parênteses quebra o estado está certo mas ganha eleição e depois quebra o estado essa que é a ideia do populista está certo então o populismo o populismo dá isso está certo são políticas bolivarianas então você está criminalizando programas redistributivos e você está criminalizando a esquerda não é só o PT qualquer partido de esquerda que queira fazer política esse tipo vai ser criminalizado está certo então acho sim que as consequências dessa política isso tudo a insatisfação etc realimentou o golpe e as ações antidemocráticas que estavam em curso não tenho a menor dúvida está claro então também foi funcional desse ponto de vista obrigado Eduardo para concluir Tereza por favor olha só vou começar pelo pela tua pergunta do Bolsa eu acho que a gente quando faz essa discussão Bolsa Família versus Renda Mínima a gente tem que fazer uma opção vamos fazer uma discussão conceitual ideal imaginar assim o mundo ideal e fazer o debate eu sou a favor do Renda Mínima certo agora se a gente for fazer uma discussão hoje tem que fazer a conta minha gente o que acontece o que é o o que é o Renda Mínima é todo mundo só para o nosso para quem não é especialista que está em casa entender Renda Mínima significa você pegar um valor e o Estado dá esse mesmo valor para todo mundo certo hoje nós distribuímos Bolsa Família e Bolsa Família está em torno de 183 reais por família quero que eu divide isso aí por uma família de quatro pessoas para a gente imaginar do que nós estamos falando mas vamos pegar 100 vamos distribuir 80 reais se eu pudesse distribuir não para 14 milhões de famílias se eu pudesse distribuir para 28 milhões de famílias eu preferia distribuir mais para os que estão mais pobres hoje essa seria a minha opção se eu pudesse distribuir para 3 para que eu ia pegar 83 reais e dar para o Foyani certo não dou não dou não dou e ponto certo Foyani é merecedor de todo o nosso apoio mas não vai ganhar os 83 reais eu prefiro pegar os 83 reais e dar para aquela mãe pobre parará parará então nós estamos discutindo uma coisa que é o que é hoje que é o Bolsa Família e o que é o ideal que a gente poder poder ter um programa de renda mínima talvez num futuro espero que o bem próximo volta Lula certo aí a gente vai avança 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 tenta retomar tudo e ver se a gente chega o mais rápido possível encurta essa faz uma prega funda lembrando uma grande amiga Ana Fonseca que sempre falava como que a gente vai encurtar fazer uma prega para chegar mais rápido o futuro vamos tentar fazer esse futuro chegar mais rápido lá e aí a gente chega no renda mínima hoje eu acho que não dá faz a conta tá gente 83 reais quem está em casa pega a máquina de calcular porque é um monte de zero tá pega a máquina de calcular faz 83 reais vezes 210 milhões de pessoas e me diz aonde que a gente vai tirar dá mais do que todo o orçamento do Ministério da Saúde não é possível hoje não é possível num programa Lula 2018 eu acho que isso tem que estar no nosso horizonte além do que tem que entender um pouquinho como que funciona a rede de proteção brasileira porque a rede de proteção brasileira já tem gente recebida tem benefício assistencial que tem que estar na conta tem o aposentadoria rural que tem que estar na conta quer dizer você tem outras outras transferências de renda que a gente tem que computar quando a gente fala da rede de proteção eu acho que o programa que a gente tem que pensar já vinha avançando mas tem que avançar muito mais ele tem que pensar na rede de proteção voltando àquela ideia que eu não sei quem que lembrou acho que foi o Márcio como que a gente discute seguridade social no Brasil aí não faz separado esses orçamentos você não consegue enxergar saúde educação no caso saúde previdência assistência social tem que ser pensada junto como você olha os públicos diferenciados tem gente que está na rede de proteção contributiva tem gente que não tinha nada que eram quem as famílias jovens que trabalhavam trabalhavam muito e estavam na informalidade Bolsa Família veio cobrir esse público então sou super a favor do renda mínima eu acho que a gente tem que discutir isso num desenho de futuro certo? que aliás é o que o o senador levanta mas ele levanta com a expectativa de que esse futuro chegue logo tomara que chegue mesmo aí Lula 2018 minha gente vamos lá segunda coisa Gabriel acho que o que o Faini já respondeu o que que acontece só para poder fazer o gancho com o golpe o Brasil conseguiu aumentar a renda de todo mundo durante um determinado período o bolo cresceu principalmente de 2003 a 2012 cresceu bastante o bolo para os mais pobres per capita cresceu muito mais muito aquém do que seria necessário para a gente diminuir um pouquinho a desigualdade no Brasil por quê? porque a desigualdade é tão gigantesca que a gente dizer distribuir a renda no padrão que a gente distribuiu que foi muito de 2003 a 2013 digamos que foi muito a renda cresceu a renda dos mais pobres a renda de todo mundo cresceu a renda dos mais pobres cresceu muito mais só que mesmo crescendo muito mais não chega a triscar perto do que é o nível de desigualdade no Brasil a gente não pode só olhar a renda tem que olhar que a gente não distribuiu só renda você tem um sistema único de saúde criou o maior sistema de transplante do mundo está no Brasil você tem um conjunto de políticas universais que tem que ser computado eu não posso comparar o Brasil com os Estados Unidos a renda per capita não dá para comparar porque os Estados Unidos não tem sistema único para não defende a educação pública nós estamos defendendo outro modelo que tem que pensar em renda tem que pensar num conjunto de coisas e tem que pensar em políticas universais que passa pela educação pela saúde pela assistência social por um conjunto de políticas que tem que ser universalizadas mas tem que chegar principalmente vamos universalizar geladeira que eu estava falando água saneamento básico vamos botar isso nessa conta que é o que nós queremos certo? se eu olhar tudo isso eu acho que nós tivemos um processo sim de redução de desigualdade agora tem uma acumulação de riqueza no Brasil que faz parte do modelo excludente que está lá na origem que tem que ser atacada então é verdade eu depois eu vou falar um pouquinho sobre isso sobre a política econômica 2015 eu até escrevi sobre isso também eu acho que foi um erro isso foi o que viabilizou o golpe? não acho certo? se a gente voltar lá em 2013 que eu ia voltar lá mesmo o que quem foi para a rua pedia? mais Estado eu quero mais educação eu quero mais saúde eu quero mais Estado o que ganhou o Estado mínimo certo? agora sim completando acabaram de acabar com a última bastião já tinha reforma previdenciária a destruição das políticas públicas dizer que não vai acabar com o Bolsa Família é uma aberração porque assim o Bolsa Família não substitui aposentadoria o Bolsa Família não substitui assistência social o Bolsa Família não substitui o conjunto de políticas então imagina se a rede de aposentados no Brasil cair em cima do Bolsa Família acabou tudo a política de assistência social no Brasil que é o que dá sustentação para o Bolsa Família acabou gente foi reduzida de 3 bilhões para um pouco mais praticamente zerada certo? então assim o que nós vamos viver no próximo período é uma situação gravíssima onde nós vamos ter idosos na rua novamente completo abandono da população em situação de pobreza então se avizinha uma situação muito grave eu acho que o que foi o golpe? não aguentaram mais 4 anos não é só o A.S. certo? que não se conformou não é 4 vezes se ganha a esquerda no Brasil com um projeto de desenvolvimento inclusivo insuficiente a quem parará parará tudo isso só que assim é 4 vezes distribuindo renda é 4 vezes pegando uma parcela do orçamento que sempre foi deles e dizendo vamos dar para o povo também uma coisa até generosa não é bom? não aguentaram entendeu? aí 4 vezes ganhou falando não agora chega de brincar de democracia foi isso que aconteceu no Brasil então assim eu acho que a gente não pode ficar discutindo culpado o que nós temos que discutir é como nós vamos para frente derrotar o golpe recuperar um processo de desenvolvimento com inclusão no país essa é a agenda e essa agenda a gente tem que olhar para ela tentando ver como a gente avança você não fica discutindo com o povo volta Lula porque nós fizemos isso, isso, isso acho que nós fizemos tudo isso nos dá autoridade para dizer nós podemos fazer mais agora nós temos que dizer o que nós vamos fazer então nós temos que continuar avançando eu acho que essa que é a pauta então tem que avançar na reforma agrária eu acho que tem tem que avançar no conjunto das reformas principalmente com relação aos meios de comunicação isso aí tem certeza tem que avançar na reforma tributária tem agora eu não acho que isso é uma questão programática eu acho que isso é uma questão de como nós vamos fazer pegar um único exemplo nós mandamos um projeto de lei para o congresso durante o governo da presidenta Dilma ou seja depois de quatro vezes governando nós mandamos um projeto criando imposto sobre iate de luxo certo que não tinha iate de luxo carro popular no Brasil paga imposto iate de luxo não paga aí criamos imposto propondo é helicóptero propondo mas eu não estou nem discutindo helicóptero para o trabalho não helicóptero de luxo tudo bem mas assim iate gente pelo amor de Deus pensa no treco não serve para nada certo não passou entendeu é disso que nós estamos falando eu quero saber outro dia eu estava vendo o Lula falei ele falava assim eu quero saber quantos sindicatos nós temos uma bancada ruralista quantos quantos agricultor familiar nós temos quantos quantos eleitos quantos eleitos a CUT vai fazer quantos eleitos o movimento sindical vai fazer para a gente poder reverter isso porque senão nós vamos fazer discurso e não vai servir para nada não passou imposto sobre iate gente então vamos prestar atenção no que está acontecendo só a gente fica fazendo uma discussão num padrão que não serve para nada serve para a gente que se sentisse super de esquerda certo é eu acho muito importante movimento popular e pressão não tem governo progressista que esteja na ultra esquerda entendeu ou tem que ter gente muito além da nossa esquerda nos pressionando sempre para a gente avançar foi assim que a gente fez o PAA foi assim que a gente avançou no programa de cisternas foi assim que a gente avançou aquém do que devia mais na reforma agrária e assim num conjunto de coisas então é muito importante para quê? para você inclusive ter esse negócio o que eu o que eu quero que é o que o povo quer o que eu posso mas tem um elástico porque senão sempre o que eu posso não fica para o ano que vem fica para o ano que vem não tem que pressionar eu acho que as coisas que a gente avançou tem muito a ver com esse exercício da transparência da participação popular e assim por diante por fim eu queria comentar o seguinte eu acho que a Vanessa ela fez uma intervenção assim maravilhosa assim assino embaixo dez vezes eu acho que a gente tem que ter uma preocupação nesse espaço que nós estamos discutindo aqui como outros que a gente reproduz que assim a gente não pegar os nossos avanços e diminuir se a gente faz isso nós botamos lenha na fogueira do golpe o tempo todo ah não diminuiu desigualdade no Brasil gastaram esse monte de dinheiro Faiane passaram 14 anos gastando o orçamento que antes só ia para os ricos e não reduziu desigualdade então o que nós fizemos não serve para nada nós não podemos cair nesse discurso simplista extremista para poder afirmar que nós temos que avançar avançou isso olha gente eu vou deixar aqui com vocês um material mostrando que nós reduzimos desigualdade que é absolutamente fantástico eu estou fazendo um outro trabalho levantando que reduzimos desigualdade dos negros no Brasil que é algo assim estarrecedor logo mais a gente vai publicar junto com o pessoal da Cláxia e tudo mais então o golpe vai se usar desse tipo de argumento para poder dizer bom se tudo isso que vocês fizeram gastaram dinheiro e ainda não conseguiram reduzir desigualdade então não é isso então vamos para um caminho da austeridade não dá nós reduzimos desigualdade sim tem que reduzir muito mais esse é o caminho desenvolvimento com inclusão tem que avançar vamos apontar no que nós vamos avançar agora vamos valorizar o que nós fizemos porque o que nós fizemos foi muito foi muito foi muito importante foi muito significativo nós temos que ter empatia com a população pobre que não tinha água que não tinha saneamento que não tinha geladeira que não tinha energia elétrica que vivia na idade média no campo nós universalizamos o acesso à energia elétrica no Brasil isso é muito importante isso é estrutural eu não vou achar bacana dizer que estrutural é só reforma agrária eu acho que é estrutural educação eu acho que é estrutural dar acesso à energia elétrica para o povo eu acho que é estrutural um monte de coisa agora é suficiente? não é nós queremos muito mais e é por isso que nós estamos aqui discutindo obrigado o professor Fonhane quer fazer uma parte aqui antes da gente terminar não, imagina eu não vou citar e você não tem direito de resposta não, só três três questõezinhas na minha resposta eu não disse que a eu sei que não foi isso que a Tereza quis dizer mas eu queria destacar não disse que a opção da política econômica foi fundamental para o golpe quer dizer foi um componente importante muito importante mas eu acho que as razões do golpe são muito mais complexas acho que o PT foi derrubado muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros cita toda a questão geopolítica com o Mercosul com o Brics com o Nassu com a Petrobras isso contraria interesses importantes se vocês pesquisarem a embaixatriz americana que estava no golpe do Honduras no golpe do Paraguai estava no golpe do Brasil então tem muita coisa por aí está certo e tem um outro dado que é o seguinte eu falei isso em 2014 a questão fundamental Tereza por essas razões todas a questão fundamental é o seguinte a vitória da Dilma em 2014 ela em tese poderia representar mais 12 anos de PT 4 da Dilma e 8 do Lula certo e isso era impossível certo então era vencer ou impedir certo teve um senador aqui de São Paulo que publicou no Twitter dele ele replicou no Twitter dele em setembro de nas vésperas da eleição a célebre frase do Lacerda em relação ao JK não vai vencer se vencer não toma posse toma posse não governa está certo então o golpe estava dado por uma série de razões evidentemente que a opção na macroeconomia ajudou está certo ajudou segundo ponto que eu queria só é uma menção só a Tereza colocou muito bem quer dizer não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos se bem que na questão da desigualdade dá quer dizer não dá mas a desigualdade dos Estados Unidos ela é muito maior do que os países europeus e lá não tem o SUS o sujeito tem que pagar o plano privado e aí entra um componente importante na reforma tributária na distribuição a questão das políticas públicas que é a ideia da desmercantilização se uma pessoa tem que pagar um plano privado de saúde 300 reais uma escola 300 reais e ela ganha 2 mil reais ela vai estar perdendo 600 não é isso? se eu faço isso transformo isso num serviço público gratuito universal entre 600 reais na renda dela isso é distribuição de renda a ideia da desmercantilização que lá nos Estados Unidos pelo menos no caso da saúde não tem e talvez seja essa uma das razões que a desigualdade da renda americana seja maior e por última coisa é um tema extremamente polêmico extremamente polêmico está certo? mas eu gostaria de deixar a minha opinião essa discussão sobre a renda básica da cidadania só quero advertir para vocês o seguinte renda básica da cidadania é a pauta do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial está certo? nós temos que tomar muito cuidado porque a agenda dessas instituições a agenda neoliberal ela diz o seguinte o Estado só tem que fazer educação básica para dar igualdade de oportunidades olha que fantástico e programa de transferência da renda para quem não consegue por mérito próprio vencer na vida essa é a agenda essa é a agenda mais nada o resto vai para o mercado essa é a agenda está certo? isso faz isso é funcional para o ajuste fiscal por quê? porque isso custa 0,5% do PIB está certo? a previdência custa 8 então eu demonizo a previdência e faço uma apologia da transferência da renda o que os governos petistas fizeram eles não fizeram isso nós fizemos emprego salário mínimo políticas universais e transferência de renda é assim que eu acho que a transferência de renda tem que transferência de renda para os mais pobres tem que entrar em uma estratégia de desenvolvimento quer dizer uma parte da estratégia mas o que os organismos internacionais é que ela seja a própria estratégia não precisa crescer economia não precisa criar emprego não precisa ter salário mínimo não precisa ter políticas universais basta isso para fazer a coisa então veja bem é uma coisa complicada eu sempre tive uma coisa crítica já escrevi sobre isso sobre a proposta do senador Eduardo Sopressi sobre a oportunidade de se fazer essa proposta em 1991 quando o neoliberalismo estava entrando no Brasil mas agora nós temos que ter ficar bastante atentos que se nós podemos ao embarcar nessa ideia está certo está como é que eu se dizia o cacifano está certo a agenda hegemônica global está certo que é o centro do estado mínimo bom como a gente está numa mesa discutindo igualdade eu queria só desculpa professora Leda consultar Vanessa e Tereza se vocês não querem também fazer considerações finais e antes disso a professora Leda não acho que essa questão é uma questão enfim candente aí essa coisa já há muito tempo teve esse debate todo acho que a ministra Tereza trocou nessa questão da focalização universalização das políticas o Foyani também agora retomou mas só de repente quem está nos assistindo entender exatamente do que se trata são dois conceitos distintos uma política focada tipo bolsa-família que foi absolutamente fundamental no Brasil para extinguir a pobreza acabar com a miséria absoluta etc mas ela tem um princípio diferente o outro a renda básica a ministra Tereza falou renda mínima o nome mais usado nessa discussão é renda básica porque renda mínima muitas vezes é o nome de programas tipo bolsa-família a renda básica da cidadania essa que o senador se defende é um princípio diferente porque implica a universalização da política concordo plenamente com a ministra Tereza não é viável não é possível em algum montante que faça a diferença nesse momento no Brasil uma economia etc agora são princípios diferentes eu acho Eduardo que a gente pode defender o princípio sem embarcar na onda do quando eu falei que está em debate na literatura eu não estou falando do FMI e do Banco Mundial está em debate entre vários autores de esquerda essa questão por quê? porque a renda proveniente do trabalho é um debate para o futuro vamos dizer assim vai faltar vai faltar trabalho vai faltar emprego e o mundo gerado o ex-sociólogo Robert o sociólogo Robert Cus já falecido ele falava que o mundo moderno é um mundo de sujeitos monetários sem moeda então sujeitos monetários sem moeda não vai dar vai colapsar o mundo então quer dizer lógico que o FMI e o Banco Mundial estão defendendo nessa perspectiva de dizer bom, com isto a gente pode eliminar o Estado do bem-estar social eliminar as políticas públicas eliminar as políticas universais e não é disso que se trata eu pelo menos quando defendo eu defendo junto com o fortalecimento do Estado quer dizer mais Estado e menos mercado e não o contrário é isso obrigado Lenda Vanessa e Tereza vocês querem fazer alguma consideração final? então eu vou pedir para quem está assistindo a gente para que acesse a plataforma brasilquipovoquer.org.br o site está aberto para propostas e o nosso diálogo continua nesse projeto e muito obrigado Tereza Vanessa e Fanyani e ficamos por aqui obrigado gente bom dia aplausos Música tera Música Tchau.